Bolsonaro, se sente demais, eu te amo. Hoje é dia mundial do turismo, o turismo é o futuro do Brasil. Vai dar tudo certo. É, o Bolsonaro, me ajuda, por favor. Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro. Vai dar tudo certo, o Brasil é o país do futuro, só está no caminho certo. Continue assim, firme. Eu quero ajudar o senhor a colocar o turismo no top do turismo, Bolsonaro. E eu volto ao grafato O riso do futuro do Brasil vai dar muito certo no cenário Não, mas você já viu Bebecarna, por favor, te peço tudo no meu coração Aqui, aqui, aqui Obrigado Só pelo báfaro vai ter emprego Ô, Davi, Davi Deu uma empresa, Davi